Olá, começamos o programa de hoje com um exemplo de superação que nos chega da cidade de Nampula. É a história de um homem com deficiência físico-motora que encontrou na formação profissionalizante a alternativa certa para gerar renda e sustentar a sua família. No interior de um mercado na cidade de Nampula, Agel Momad devolve vida a artigos eletrônicos e elétricos e vende seus respectivos acessórios. Chama-se Agel Momad, vive na cidade de Nampula, tem 43 anos de idade e é pai de 4 filhos. Tem apenas um ensino para o mar feito, um exemplo de superação, serviço das capacitações que teve para criar o seu próprio negócio. Ele conta como tudo começou. Fui formado como um empreendedor no ano 2010 e já teve a oportunidade de ser formado na área da serrelaria. Com o apoio de um triciclo, Agel percorre mais de 2 quilômetros da sua casa ao centro da cidade de Nampula. Nampula, todos os dias para desenvolver a sua atividade. Não vivo bem aqui no centro da cidade. Eu estou quase a 2 quilômetros de distância para onde eu estou a viver. Então, todos os dias tenho saído de lá para neste local, que é um local emprestado por alguém de boa fé. É aqui mesmo onde eu arranjo minhas maneiras para eu poder conseguir o que está na minha família. A deficiência não é barreira nem para Agel, nem para os colegas de trabalho, tal como explica o seu colega Zunil Saeed. No caso, eu poderia trabalhar com a deficiência sem problemas, porque eu poderia ter a ajudar ele e ele terá a ajudar a mim nas experiências. O negócio não tem sido fácil, mas para a determinação de Agel é fundamental para sustentar a sua família. Num futuro muito próximo, ele pretende fazer reformas na sua residência para o alívio da sua esposa e filhos. O sonho que eu quero é para me ajudarem aqui em casa. Não tenho casa, minha casa já acabou, está quase caído. Vou tentar o mecanismo ver se consigo implantar uma outra para substituir esse que eu estou a viver agora. Só que não é fácil, não é fácil conseguir um apoio ou encarrear fundo através do meu negócio. Ainda na busca de soluções para os problemas que afetam as pessoas com deficiência, um grupo de jovens surdos juntou-se para ensinar a língua de sinais a familiares de crianças surdas. O objetivo é reduzir as dificuldades de comunicação entre ouvintes e surdos. Organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência e o governo de Sufala discutiram estratégias de inclusão desta classe social. O evento teve lugar na cidade da Beira e foi alusivo à Semana Internacional dos Surdos. Neste momento convidamos ao governo e diferentes associações com o objetivo de, como nós sabemos, do dia 21 a dia 27 de setembro, a Semana Internacional da Pessoa Surda. E nós queríamos ouvir, por isso chamamos e ouvimos preocupações de cada associação. Depois disto, o governo e as outras associações vão apresentar as preocupações das pessoas surdas. Ao mesmo tempo, vai-se contribuir em termos de ideia na área de educação, formação profissional, acesso às universidades, transporte e justiça. Fazer, compreender as instituições sobre os direitos de pessoas com deficiência e algumas dificuldades em discriminação ou área de educação, saúde, emprego. Nós queremos fortificar, sensibilizar a situação, porque temos muitos membros com deficiência auditiva. As áreas de educação e saúde foram as mais destacadas. A pessoa com deficiência auditiva é mais vulnerável em saúde. Porque a maioria das pessoas com deficiência auditiva, quando vão nos postos de saúde, não são receitados medicamentos conforme a doença que tem a pessoa, devido a barriga de comunicação. Por exemplo, se formos a postos de saúde e apresentarmos, temos problemas de dor de barriga. Situação de dor de barriga, tem muitas formas de como agir no organismo humano. Agora, nós aí somos receitados medicamentos que não condenam com a doença que tem a pessoa com deficiência auditiva. Temos grandes barreiras. Primeiro, está na educação, acesso ao emprego e formação profissional. São essas três áreas. Isto porque, se formos a ver na questão da educação, as pessoas surdas só devem estudar nas escolas especiais. Mas existem outras pessoas surdas que vivem nos distritos, onde não existe escola especial. E isso torna-se muito difícil. Para a questão da formação profissional, existem muitos locais. Mas as pessoas surdas não podem ter acesso, porque não têm intérprete de línguas sinais. A Direção Provincial de Educação de Sofala reconhece o problema e garante estar a trabalhar na busca de soluções. O Ministério e a Direção Provincial de Educação têm vindo, com o andar do tempo, a criar mecanismos de poder superar esse desafio, maiormente a formação de mais professores, a alocação de mais recursos nas salas de aulas. Por outro lado, o governo de Sofala apela o envolvimento de todos no combate à exclusão social. Somos chamados a assumir primeiro como cidadão moçambicano, que pretende ver que os direitos de cada um sejam valorados e sejam priorizados para todos termos acesso a todo tipo de serviço pelo qual pretendemos beneficiar. Também o Estado está preocupado com a pessoa com deficiência auditiva, porque é dela que hoje consagramos na Constituição da República e assim como assumimos vários protocolos internacionais e nacionais, é desta que também existem várias leis que são aprovadas e outras análises em curso para poder exatamente prover os serviços, não só no contexto da educação, mas também no contexto de outros serviços como a saúde. A Semana Internacional dos Surdos celebra-se na última semana do mês de setembro. Com esta peça, vamos observar a primeira pausa. Voltamos já. O nosso transporte público é um serviço essencial, onde mais de 300 mil pessoas por dia têm contato e podem correr o risco de contrair o novo coronavírus. As cooperativas e empresas municipais de transporte público devem tomar as medidas já anunciadas pelo governo, redobrar os cuidados de higiene individuais e coletivas e adotar outras mais específicas do ramo do transporte público de passageiros. Como medida geral, todos devem ter presente as regras básicas de higiene pessoal e coletiva, que incluem lavar as mãos na paragem ou terminal ou usar desinfetante para as mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço dobrado em forma de V, quando tossir ou expirar, ou usar toalhas de papel ou lenços individuais, evitar contactos entre pessoas, evitar tocar na cara sem lavar as mãos, viajar sumente se necessário, usar sempre máscara na paragem e nos transportes públicos. Porque se não fizermos isso, o Covid vai se alastrar nos autocars e será de difícil controle. Apelamos a todos quanto viajam nos autocars e os que trabalham nos autocars para prevenir esta doença que está a acabar com as pessoas pelo mundo todo. Regras específicas para os transportadores Os transportadores devem respeitar a lotação recomendada para cada tipo de viatura. As viaturas pequenas devem ter um máximo de 15 pessoas, sendo 3 em cada banco. Nas viaturas médias, com lotação de 26 lugares, devem estar todos sentados. Os autocarros devem levar até 70 pessoas no máximo, sendo todos os bancos ocupados e o resto das pessoas em pé. Os passageiros devem todos entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás do autocarro, excepto os passageiros com deficiência físico-motora. Os cobradores não devem usar saliva nos dedos na entrega dos bilhetes e trocos aos passageiros. Os motoristas e os cobradores devem usar sempre uma máscara de proteção, cobrindo o nariz e a boca. O cobrador deve controlar o uso consistente da máscara pelos passageiros e não permitir a entrada daquele que não a tiver. Os motoristas devem levar consigo no transporte produtos de desinfecção pessoal e do transporte. O cobrador e o motorista devem lavar as mãos com água e sabão ou aplicar gel desinfetante a cada viagem. Olá, bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. Organizações de pessoas com deficiência voltam a confiar no Cantol Ponja para dirigir os destinos do FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência. Cantol Ponja promete tornar a educação, transporte e as infraestruturas moçambicanas mais acessíveis a pessoas com deficiência. Cantol falava no ato da tomada de posse depois de ter sido reeleito presidente do FAMOD. Vamos apostar mais primeiro no setor das obras públicas porque a questão da acessibilidade constitui uma barreira enorme, enorme mesmo para as pessoas com deficiência poder circular, poder participar no dia a dia e concretizar aqueles seus sonhos. Também há outra prioridade da educação porque sabemos que a educação é o base de desenvolvimento de qualquer pessoa e, graças a Deus, a educação tem a estratégia de educação inclusiva. Então, nós queremos apoiar naquilo que é a formação de professores para lidar com a especificidade de deficiência. Também queremos apostar na empregabilidade e formação profissional para as pessoas com deficiência. Queremos apostar no transporte. O país ainda não dispõe de transporte acessível para as pessoas com deficiência. Para o efeito, Cantol vai apostar na inclusão ativa das delegações provinciais. Inclusão dos membros das delegações provinciais, da busca das necessidades e prioridades que as pessoas com deficiência têm ao nível de Moçambique, lutar na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e na aprovação e implementação de políticas e planos apoiando o governo naquilo que ratificou os compromissos que assumiu em Londres, a própria convenção. Tentar trabalhar para mudar as atitudes negativas e discriminatórias contra as pessoas com deficiência, lutando, sim, para a inclusão, porque nós temos um lema que diz nada para nós sem nós. Então, é preciso que em todas as planificações sejam envolvidas as pessoas com deficiência porque eles reconhecem as suas necessidades. Sérgio Govela, da Cifo Técnica, membro do FOMOD, destaca algumas áreas que gostaria de vir melhoradas. Os nossos empregadores não estão sensíveis à questão da pessoa com deficiência e não é só. Os requisitos em si que muitas das vezes são solicitados para que uma pessoa com deficiência tenha para o setor de emprego. Pessoas com deficiência, muitas delas acabam perdendo emprego devido à sua idade. Sabe-se muito bem que muitas pessoas com deficiência entraram tarde na escola devido às várias dificuldades que o país oferecia e que não era possível todas as pessoas com deficiência ter acesso à educação. A Josmo Associação dos Jovens Surdos de Moçambique, recém aprovada para um membro do FOMOD, espera vir ultrapassadas as barreiras de acesso a emprego e saúde. Nós gostaríamos que continuasse com a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Nós queremos mais ter acesso à informação profissional e também acesso ao emprego. Também temos outro desafio que é acesso aos serviços sanitários. Temos ainda desafios que prevalecem. Então, com a FOMOD junto, com a Josmo, juntos vamos ultrapassar essas barreiras. Participar na Assembleia Geral, que serviu também para retificar os estatutos do FOMOD, 26 associações representativas de pessoas com deficiência de todo o país. Vamos a mais uma breve pausa. Voltamos num piscar de olhos. Os passageiros com deficiência podem precisar de apoio adicional para entrar e sair da viatura. Para apoiar um passageiro com deficiência, o cobrador ou outra pessoa de apoio devem primeiro perguntar se o mesmo precisa de apoio. Só depois, em caso de resposta positiva, seguir os seguintes métodos. Passageiros com deficiência física motora Desinfetar todas as zonas de apoio da cadeira de rodas, canadiana ou outro meio de compensação do passageiro. O apoiante e o passageiro devem desinfectar as mãos. Ambos devem usar máscara de proteção enquanto todo o processo de apoio acontece. Ao passageiro com deficiência visual, após perguntar se necessita de ajuda e desinfetar as mãos, evite apoiá-lo pelas mãos, direcione-o ao seu lugar, tocando-o pelo ombro ou segurando o seu antebraço. Para os passageiros com deficiência auditiva, cole no transporte público um cartaz com linguagem clara que indica todo o processo de desinfecção e segurança. Olá! Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Começamos este blog com a conversa do repórter Abdul Ibrahimo com a Associação Família de Superação, representada pela psicóloga Andréa Silva. Acompanhe a conversa e saiba como esta associação presta apoio a pessoas com deficiência. Olá! Sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo, hoje para falar da Associação de Famílias de Superação. Para tal, convidamos a Luísa Bichon, que é a presidente da Grimeção e também a vice-presidente, que é a Andréa Silva. Agradecer pela vossa presença. Luísa, quais são os motivos da criação desta associação? Boa tarde! Motivos foram vários, não é? Eu inspirei em mim na minha história de vida, porque já há bastante tempo eu queria ser mãe e finalmente consegui. Pensando nas pessoas que estavam a passar pelos mesmos problemas e sem motivação, sem esperança, eu decidi que tinha que transmitir essa energia positiva às pessoas. Então, o que é que eu fiz? Eu fui atrás de histórias de superação e consegui juntar um grupo de pessoas para fazer essa associação. Uma das pessoas que eu convidei para fazer parte foi a Andréa, por causa da história dela, e eu já conhecia ela há um tempo. A nossa associação passa por transmitir esperança de vida às pessoas. A gente não faz só ação social, mas colhemos histórias, não é? de pessoas que são mais ou menos excluídas na sociedade, que se sentem excluídas na sociedade, que acham que por algum ou outro motivo, pelos problemas que eles passam na vida, não tem solução tão desesperada. Esse é um dos grandes motivos que me fez com que eu pudesse abraçar este propósito. Foi por aí. Exato. Existem várias agremiações da sociedade civil, que trabalham em várias ordens. Eu falo da criança, da mulher, das pessoas com deficiência. Qual é o diferencial desta vossa associação com as outras que existem no país? Nós não somos só focados em uma só direção. Nós somos uma família que abrange todo tipo de pessoas. Não interessando se é deficiente ou não, nós abraçamos na totalidade para as pessoas se sentirem acolhidas. Por isso é que eu digo que esta família foi mesmo criada para abraçar as pessoas necessitadas que se sentem excluídas da sociedade de alguma forma. E nós estamos com portas abertas para receber qualquer tipo de pessoa que se sente deste jeito, desta maneira, posso assim dizer. Exato. Andrea, a organização está criada, já estão no processo de criação, aliás, da publicação do BER. O que esperam resolver desta vossa associação? Com a família de superação, o que é que nós pretendemos? É tentar, nem sequer é tentar, é mesmo trazer apoio a todos aqueles que necessitam, aqueles que dão um grito de socorro. Nós vamos e damos o nosso melhor para poder apoiar estas pessoas. Se há problemas de saúde, pessoas que têm alguma deficiência e que não têm meios para adquirir certas coisas, quer seja medicação, quer seja, por exemplo, cadeira de rodas. Nós sabemos que as cadeiras de rodas não são baratas, eu que o diga, e acho que o Abdule também conhece muito bem esta situação. São crianças que são abandonadas, crianças que já nascem doentes e que são abandonadas, enfim. Temos várias situações e que nós estamos ali para ouvir este grito de socorro e trazer aquilo que é o nosso apoio da melhor forma possível. Não fazemos maravilhas, não podemos prometer isto, mas o nosso objetivo é poder atingir esta nossa meta, poder ajudar o outro, a empatia, trazer apoio, conversar. Uma conversa até é suficiente para esta pessoa superar aquilo, por aquilo que está a passar. Então, nós estamos, é por isso que nós chamamos de família de superação, que é para ajudarmos os outros a levantarem-se e dizer que a vida continua e que eles não estão sozinhos. No dia 25 de setembro, a associação esteve a trabalhar com os montanqueiros da cidade de Maputo, no apoio a famílias carenciadas, nos casos também com deficiência. Daqui para frente, como é que vocês pretendem trabalhar? As histórias chegam a nós e nós, como família de superação, nós somos dez membros e depois temos os voluntários, então nós sempre vamos, porque sabemos que sozinhos nós não podemos chegar até lá. Então, não nos custa nada pedir apoio, por exemplo, para o que aconteceu no dia 25, nós pedimos apoio aos motoqueiros e eles aceitaram abraçar esta causa e depois juntamos ainda outras situações. Nós solicitamos o apoio dos motoqueiros e eles abraçaram esta causa e também disseram por que não. Então, a família de superação é isto, família. É uma coisa grande, não são só duas pessoas para poder atingir aquilo que são as metas. Não, é preciso mais gente. Estamos ainda a iniciar em um processo longo e o nosso maior desafio está no apoio, porque nós recebemos solicitação de muita gente. Temos, por exemplo, a Beatriz, que é uma moça que ficou internada no Hospital José Macam, carencia de doação de sangue, não conseguimos dar na totalidade. Neste momento, ela precisa de ajuda alimentar para poder recuperar, porque ela tem uma cirurgia para fazer e não fez ainda porque não tem a hemoglobina ainda no ponto para poder fazer a cirurgia. Então, o que nós vamos pedir aqui é mesmo apoio, é mesmo financiamento, é mesmo interação com as outras associações, com os outros grupos. Nós estamos abertos, somos um grupo aberto, não somos um grupo fechado. Então, nós recebemos todos de braços abertos. Estamos para todos. Onde podem vos contactar, caso querem saber mais sobre a vossa associação? Nós temos um grupo no Facebook, Família de Superação. Temos uma página também, temos uma página aberta no Instagram e temos agora a criar o canal YouTube. E se alguém esteja a nos acompanhar neste momento e, por exemplo, quer uma cadeira de rodas, por exemplo, são pessoas com deficiência neste caso, como é que faria chegar a ter vocês? Sabemos que existem pessoas, infelizmente, de má fé e que querem se aproveitar disto e nós passamos por esta situação. Houve alguém que surgiu e queria doar uma cadeira de rodas, mas ao mesmo tempo estava a cobrar. Enfim, é doar ou é vender? Aí está. Então, por detrás de todos esses pedidos ou solicitações, nós conseguimos pesquisar, ligamos, vamos ao encontro das pessoas quando podemos e tentamos ver a veracidade desta situação, da história desta pessoa. E, em função disso, nós vamos ver como é que nós podemos apoiar, contando com aquilo que são os nossos meios, como família de superação, e depois vamos ver se tem outras pessoas ou outras associações que querem se juntar a nós para poder também apoiar estas pessoas que pedem ajuda. Muitas das pessoas pedem-nos ajuda a pensar que é algo automático. Não é automático, é um processo, leva tempo e é capaz das pessoas ficarem impacientes. Não é para ficarem impacientes porque, dependendo da coisa, nós temos que bater portas e pedir ajuda. Então, é só para fazer aqui uma chamada de atenção, que a pessoa, ao pedir ajuda, não quer dizer que a gente vai responder de forma rápida, imediata, não. Temos que, é um processo que a gente leva, pode levar meses, pode levar, não digo anos, mas leva-se um tempo, foi o caso da Elsa. Elsa entrou em contato, pediu ajuda, mas nós levamos um tempo para satisfazer a vontade dela. E, graças aos motoqueiros, nós conseguimos atender ao pedido dela. É só ter um bocadinho mais de paciência, porque não trabalhamos só, não é? Muito obrigado, Luísa, presidente da Associação de Família de Superação. Obrigado, André, por estar aqui e conversar em torno desta vossa agriminação. Nós ficamos por aqui, com promessa de voltar daqui a sete dias e até lá. Na aula de Língua de Sinais de hoje, conheça os graus de parentesco. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Vamos aprender a construir frases simples e frequentes. Ele é meu pai. Ela é minha mãe. Vamos dizer juntos? Ele é meu pai. Ela é minha mãe. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula! Está tudo dito? Daqui a sete dias, trazemos mais informação sobre a pessoa com deficiência. Se tiver perdido alguma publicação, não se preocupe. Acede às nossas contas do Facebook e YouTube. Música 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 Música